Depois de dominar os smartphones e dar origem aos tablets, as telas sensíveis ao toque começaram a chegar aos notebooks. É uma forma a mais para interagir com aplicativos, especialmente se você estiver usando o recém-lançado Windows 8. Mas será que vale a pena gastar mais dinheiro para ter esse recurso? A aposta da Microsoft na nova interface do Windows 8 não deixa dúvidas. As telas sensíveis ao toque chegaram para ficar. Ao mesmo tempo, os sistemas operacionais estão se tornando mais parecidos com os tablets. Botões maiores, movimento e layout mais limpo. A Apple também fez um ensaio no macOS. O Launchpad apresenta os programas instalados no computador do mesmo jeito que o iPad. Impossível não sentir vontade de encostar o dedo na tela. Mas, por enquanto, só com o mouse. Mas as telas sensíveis ao toque estão longe de tomar o lugar do mouse. Elas funcionam como um complemento. Digamos que você encontra um colega de trabalho que pede os arquivos da reunião em um pendrive. Selecionar vários ícones na área de trabalho e arrastar chega a ser divertido. Se o computador está só animando uma festa, você não precisa se curvar para usar o touchpad. Se estiver apresentando um filme a uma plateia, é fácil rodar para frente ou para trás. Para tirar proveito das telas sensíveis ao toque nos notebooks, é necessário baixar os programas certos. Já existem diversas opções adaptadas ao recurso. Começando pelos jogos, a loja virtual da Microsoft oferece diversos títulos que dispensam o uso de teclado e mouse. O meu favorito é uma releitura do campo minado, que traz novas opções de jogo. Calculadoras e programas de desenho vão bem, principalmente se você já estiver acostumado com as versões para smartphone. Os aplicativos do dia a dia também se beneficiam da funcionalidade, mas a operação na ponta dos dedos pode decepcionar. Ao lidar com os menus, por exemplo, as áreas clicáveis são pequenas e às vezes o dedo erra o alvo. Trabalhar em uma planilha ou editar um documento só com os dedos seria um pesadelo. Também é possível chamar um teclado virtual, mas em um notebook não faz o menor sentido. Se você vai digitar um texto, melhor fazê-lo à moda antiga. A tela sensível ao toque ainda não é um facilitador para todas as tarefas. Ela vai se popularizar conforme os programas se adaptam com essa nova interface. Por enquanto, não vale a pena pagar mais pelo recurso, principalmente se você já tem um tablet.